Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinho conquista, tô conquista, eu e meu xereco É o pinceiro mais gostoso do Brasil E chorou Pra ver mais uma bomba Mas a novinha disse assim, boizinho, que pegada é essa? ML é violento, só teu jeito me desperta Uma vontade louca que eu já tô de down, pega ML não fala, ML só dá ideia Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinho conquista, tô conquista, eu e meu xereco Nem foi no ouvido, já tá me citando a peça Nem foi no ouvido, já tá me citando a peça E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim eu vou E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim eu vou E só cateca, 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 cateca E só cateca, cateca, cateca E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, 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 cateca Marquinhos Lima, ou feijão, mano? Sucesso! O pinceiro mais gostoso do Brasil Mas a mavinha diz assim, baixinho Que pegada é essa? ML é violento, teu jeito me desperta Uma vontade louca, que hoje é todo e tal pega ML não fala, ML dá ideia Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinho conquista, tô conquista, eu e meu xereco Nem foi no ouvido, já cabeceitando a peça Nem foi no ouvido, já cabeceitando a peça E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, ah, 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 assim eu vou É só cateca, 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 boca cateca E só cateca, toca assim, assim Swing desse menino É só aqui, ô piseiro swingado O piseiro mais gostoso do Brasil Estourou Lançamos mais uma Segura menino, segura É piseiro, é piseiro, é piseiro que tu quer É piseiro, é piseiro, é piseiro, é piseiro